Conta pra mim, você quer vencer o vício das drogas? Você quer se libertar da dependência química? Se a resposta for sim, eu tenho uma ótima notícia pra você. Conheça o meu curso, o curso Vencendo a Dependência Química, onde eu ensino o passo a passo pra você superar o vício das drogas. Nesse curso eu coloquei tudo o que eu aprendi ao longo dos anos de consultório e você vai aprender a superar o teu vício. Se você quiser conhecer meu curso, clique no primeiro link da descrição e também o link vai estar fixado nos comentários. Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você como que acontece, como é o efeito dominó da dependência química, o efeito dominó do vício das drogas. Isso mesmo, você já tinha parado pra pensar sobre isso? Já entendeu como que começa? Como vai aumentando gradativamente o vício? Você quer aprender sobre isso? Você gosta de aprender sobre o vício das drogas? Ou você quer se libertar do vício das drogas? Quer entender como é esse efeito dominó? Faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você criou de paraquedas aqui no meu canal, você já sabe o que eu vou falar, né? Vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem 4, 5 vídeos novos, tem muito conteúdo bom e de qualidade e gratuito aqui. Você não pode perder, então se inscreve e ativa o sininho. E se você gostar bastante do meu trabalho, se você quiser apoiar o meu trabalho, dá um trabalhão pra produzir esse conteúdo pra você, vem ser membro aqui no canal pra ajudar, pra apoiar o canal ou vem na opção Valeu Demais, beleza? Mas afinal, o que é o efeito dominó da dependência química? Basicamente, quando uma pessoa começa a usar droga, ninguém começa a usar droga usando um monte de pedra de crack. Ninguém começa a usar droga usando um monte, cheirando lá muitas gramas de cocaína, quase tendo uma overdose. Tudo é um processo. Pode ter uma pessoa que já experimente pela primeira vez o crack, que já experimente pela primeira vez a cocaína, Mas geralmente, não é uma regra, mas na grande maioria esmagadora dos casos, é um efeito dominó. Geralmente a pessoa busca usar droga a primeira vez. Geralmente uma droga mais leve, ou começa pela maconha, ou começa pelo álcool. Geralmente a pessoa começa por dois motivos. Não é uma regra, mas na maioria dos casos. Ou ela começa por curiosidade, tá numa festa, tá se divertindo, tá curtindo, algum amigo experimentou, Ah, experimenta aí, vai ser legal, ou uma bala, um êxtase, alguma coisa assim. Experimenta por curiosidade, ou ela experimenta por válvula de escape. Então começa aí, o que é válvula de escape? Ela tá muito triste, ela tá mal, ela tá angustiada, ela tá depressiva, ela tá com raiva, e ela quer achar uma forma de anestesiar o que ela tá vivendo, e ela experimenta uma droga mais fraca. Com o álcool acontece assim, geralmente na adolescência, os pré-adolescentes têm os primeiros contatos com o álcool, bebe a primeira vez, fica um pouco bêbado, fica alegre, então começa aos poucos. E a pessoa sente aquela sensação de prazer e recompensa que o cérebro traz, né? O sistema de recompensa do cérebro traz dopamina, traz prazer, em alguns casos traz adrenalina, e a pessoa se sente bem. Inconscientemente ou conscientemente a pessoa pensa, Hum, usei isso aqui, fiquei bem, ah, fumei maconha, relaxei a primeira vez, ah, cheirei um pouquinho de cocaína, me deu aquela euforia, quero mais, quero de novo. E aí a pessoa vai usando, se a pessoa ficou bêbada a primeira vez, tomou duas cervejas, vai tomar quatro cervejas, um exemplo, ou vai partir pro mais pesado, vai tomar uma destilada, vai tomar uma vodka, ou vai fumar uma maconha, ou se a pessoa tá na maconha, ela começa a fumar maconha cada vez mais, isso vai virando rotineiro, e algumas vezes ela, ah, vou experimentar algo um pouquinho mais forte, pra sentir algo diferente. E aí experimenta a cocaína, ou vai e experimenta o crack, e assim vai aumentando gradativamente. Se você for na Cracolândia hoje, fazer uma entrevista, a grande maioria das pessoas que estão lá, elas não começaram já no crack, vai falar, ah, Leonardo, tá sendo preconceituoso. Não, e geralmente começou no álcool, não tô sendo preconceituoso. Começou no álcool, fala, ah, o álcool é a porta de entrada? Sim, grande maioria das drogas tem como porta de entrada o álcool, por isso que eu acho o álcool tão perigoso. A gente não pode romantizar, é claro que o álcool é uma droga lícita, que tá toda enraizada na cultura do Brasil, mas é que tem pessoas que têm problema com droga. O álcool geralmente é o grande gatilho pra outras drogas. Geralmente quem é viciado em cocaína, se tomar um gole de álcool vai dar vontade de cheirar pó. Então esse é o efeito dominó, a pessoa começa experimentando, ou por curiosidade, ou pra anestesiar, pra alguma válvula de escape, e ela vai usando cada vez mais. E o problema tá quando a pessoa não percebe, quando ela não tem a percepção e o autoconhecimento do que ela tá se envolvendo cada vez mais, e ela vai usando. A hora que ela vê, ela tá usando cocaína, uma droga completamente viciante, completamente destrutiva. Chega no crack que eu vejo que é a fase mais difícil. Por quê? Porque é uma droga destrutiva fisicamente, emocionalmente, socialmente, enfim, psicologicamente, de todas as formas possíveis. Então esse é o efeito dominó. E o efeito dominó, além de aumentar a quantidade, além de aumentar a quantidade e aumentar a intensidade de drogas cada vez mais pesadas, o efeito dominó não tá só na quantidade e na intensidade. Quanto mais a pessoa usa, mais ela vai ficando refém e escravo do vício. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre a dependência química e a escravidão. Clica nesse link aqui que vale muito a pena assistir esse vídeo. Quando a pessoa tá viciando, ela não fica só viciada ali. O efeito dominó destrói a vida profissional dela, porque a pessoa coloca toda a energia dela no vício. O efeito dominó destrói os relacionamentos dela, destrói a saúde mental. Então o efeito dominó é isso, vai destruindo todas as esferas da vida da pessoa. Por isso que tem muita pessoa que tá viciada, que perde casamento, divórcio, perde emprego, perde carreira e por aí vai. Resumidamente, esse é o efeito dominó. É assim que acontece. A pessoa começa com pouco, ninguém começa muito viciado. Isso vai aumentando ao longo do tempo. Isso vai aumentando ao longo da vida dela. E quando a pessoa vê, ela já tá completamente escrava do vício. E ela tem muita dificuldade pra se libertar. Através disso, eu quero saber de você, se você tá com dependência química, se você tá viciado em alguma droga, independente qual droga seja, se for uma droga lista ou ilícita, se for o álcool, se for cocaína, se for maconha, se for o crack, eu tenho uma ótima. Uma ótima não. Eu tenho uma excelente notícia pra você. Se você quer aprender a superar o teu vício, conheça o meu curso. O curso Vencendo a Dependência Química, onde eu ensino o passo a passo pra você superar o vício das drogas. Onde eu ensino pra você o caminho pra você se libertar do teu vício. É claro que você vai ter que se dedicar. Você vai ter que fazer acontecer. Mas eu te mostro o passo a passo, tudo o que você tem que fazer. E o melhor, nesse curso ele é rico. Coloquei tudo o que eu aprendi ao longo dos anos no consultório. Tudo o que eu aprendi estudando. Você vai aprender muito. Se você quiser aprender, tá num valor acessível. Façam até 10 vezes no Cartão Sem Juros. Se você quiser aprender, clica nesse primeiro link aqui da descrição. Tá aqui, só clicar. O link também vai estar fixado nos comentários. Clica aí, beleza? E é óbvio, não sai desse vídeo sem comentar pra mim aqui embaixo. Conta pra mim se você já conhecia esse efeito luminol. Conta pra mim se você usa droga. Conta o que você já perdeu graças do teu vício. Conta um pouco da tua história. Qual droga você usa. Conta tudo aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. E sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza? Se inscreve, ativa o sininho. Seja membro do canal. Pera aí, não vai embora ainda. Pera aí. Clica nesse videozinho aqui. Tá muito legal esse vídeo. Eu falo um pouco sobre como é a dependência química e a escravidão. Clica aqui, beleza? Vale muito a pena. Assista esse vídeo que tá muito bom.